Bom, vamos lá, faz muito tempo que eu não jogo MyClub ou Modo Online na minha vida. Quando eu comecei o canal, eu sempre jogava Modo Online. Quem é das antigas aí do PES 2015-16 sabe que eu amo 16, 17 também, que eu zerei na época, era aquelas black balls ou bolas douradas e tal, que era aquela roleta que a galera chamava de cassino. Então, a minha meta sempre no jogo era zerar tudo e tirar todos os jogadores possíveis e assim a gente montou os times do PES 2016-17 e zerou as divisões diversas vezes. Depois não teve muita inovação e eu acabei parando de jogar aqueles modos lá que se tornou 18, 19, MyClub, não teve inovação nenhuma, ficou a mesma coisa e tal. E agora a gente está aqui no Futebol 2022 para começar o nosso Dream Team, que é basicamente você continuar fazendo aquilo. Só que tem coisas muito interessantes aqui que a gente vai poder fazer para melhorar o nosso time, coisas que vão deixar o jogo muito mais divertido. Bom, agora antes de começar, minhas redes sociais estão aí na descrição. Se você não conhece o canal, se inscreve aí porque eu vou fazer bastante vídeo disso e inclusive eu vou jogar isso em live, certo? Então se você me segue nas lives, eu vou jogar em live. O nosso time é ao vivo e você também vai poder me desafiar ao vivo se você estiver no mesmo tempo jogando. Você pode entrar aí e de repente a gente jogue junto em live, o que vai ser bastante interessante se você tiver um time bacana. Eu também, vai ser um jogo bem bacana. Então fortalece no like aí, mano. E não se esquece de se inscrever também para não perder os vídeos. Deixa nos comentários também aí. Binho, tenta montar um time bacana para a gente jogar online nas lives, beleza? Bom, esse aqui é o menu, né? A gente vai aqui na caixa de entrada e a gente recebe os prêmios, tá? Então a gente já recebeu os prêmios aqui. Eu estou com 162 mil GPs, tá? Aí tem algumas coisinhas a mais ali e tudo mais. Basicamente a gente tem que contratar um jogador. Como eu não joguei os passados, eu não ganhei os bônus de veterano, tá? Eu não joguei esse jogo, então eu estou começando agora. É legal que a gente vai começar do zero e não vai poder contratar alguns jogadores fortes, assim, de início, né? Mas a gente vai montando nosso time aos pouquinhos. Bom, aqui na aba contrata, então, eu não tenho jogadores especiais, porque eu não ganhei o bônus de veterano, mas eu posso pegar os jogadores normais, a gente tem 162 mil GPs e também pode comprar os técnicos. Aqui nos jogadores normais, quando a gente coloca, a gente tem os jogadores aqui que a gente pode comprar e ali tem a quantidade de GP, por exemplo, o Lewandowski vale 1 milhão e 200, 162 mil, certo? Aí tem outros jogadores aqui também, como o Messi e tal. Esses jogadores, eles têm um valor, mas eles estão no nível 1, né? O Messi está no nível 1, vai até o 21, o Leva está no 1, vai até o 17, o Mbappé do 1 até o 22 e assim vai ainda, tem os valores dos jogadores aqui e você pode selecionar o jogador que você quiser. Se você tiver o GP necessário, você já pode comprar ele de prima. O legal também é que você pode filtrar e, basicamente, escolher o jogador que você quer por time. Por exemplo, times de clubes, a gente pode selecionar aqui, vamos supor, a América do Sul, eu vou no Brasileiro da Série A, por exemplo, eu vou selecionar aqui, de repente, por exemplo, o São Paulo. Então, o que acontece? Vai aparecer só jogadores do São Paulo aqui para a gente, tá vendo? Aí tem o Luciano, tem o Miranda, tem o Arboleda, aí isso fica muito mais fácil. Você quer contratar só jogadores do Grêmio, do Corinthians, do Flamengo? Você quer contratar jogadores só do Tottenham, só do Barcelona? Aí fica muito mais fácil para você saber os jogadores e aqui tem o nível que ele está e o nível para onde ele pode ir, entendeu? Então, o Luciano, por exemplo, é 74, mas pode até o nível 34. Quanto que ele vai de over? Não sei. Aí a gente vai ter que ver daqui a pouco. Então, por exemplo, agora a gente pode ir para a Liga Inglesa ou para, enfim, para outra Liga, Liga Italiana, por exemplo. Vamos lá para Juventus, por exemplo. A gente vai selecionar a Juventus e aqui aparece o jogador da Juventus. No caso, está aqui o jogador do maior overall para o menor. Então, no caso aqui, o Dibá é o melhor jogador e está custando 200 mil GPs, tá? A gente pode fazer a contratação do Dibá ou do Delete, enfim, de outros jogadores aí. A gente também pode selecionar aqui a ordem que a gente quer, né? Pela pontuação geral ou pelo preço, ou pelo valor, pelo contra-ataque, algumas outras posições que a gente pode colocar. Mas no final vai aparecer todos os jogadores que estão aqui disponíveis na Juventus aqui. Só que tem alguns jogadores que não estão aqui ainda, tá? Por exemplo, eu procurei aqui o Gabigol. Eu não achei o Gabigol. E também acabei de procurar aqui e não achei o Caleri. Então, tem alguns jogadores que ainda não estão aqui. Eu não sei se é questão de atualização, se é direitos de imagem, enfim. Então, não dá para saber e eu não consegui contratar esses jogadores, por exemplo. Outra coisa, eu fui atrás do Palmeiras e o Palmeiras está como Barra Funda 5. E nesse Barra Funda 5 somente tem o Everton, tá? Então, só o Everton está disponível para compra, por exemplo. Aqui no caso do Atlético Mineiro, eu achei um jogador que eu quero comprar, que no caso é o Hulk. Então, eu vou comprar o Hulk para o meu time. Aí você seleciona o Hulk, no caso, está aqui, ele vale 51 mil GPs. E aqui são as características do Hulk. Ele está basicamente com 78, está com nível 1. Ele pode aumentar até o nível 29. Ele tem 1,80, 85 quilos, 35 anos. A pontuação está A, ou seja, ele está muito bem para jogar agora, né? Está com condição máxima. E o melhor pé ao pé esquerdo. E ali estão as habilidades do Hulk, né? Uma coisa que chama a atenção é que o jogador está com o Over bem baixo. Bem diferente do que ele está, mas a gente vai ter que evoluir ele. Então, vamos lá contratar o Hulk, então. Vamos ver como que vai ser essa contratação. A gente vai contratar, vai gastar 50 mil no Hulk. Olha que bacana isso daí, ó. Ah! Já tem uma animação nova, né? Aí está o Hulk, né? O Hulk tem 4 estrelas, tá? Ele tem 4 estrelas. Então, o jogador aí, vamos dizer assim, nota 7. Vai, nota 7 o Hulk aí. 4 estrelas. 8, 9, 10 seriam 5 estrelas. E aí vai descendo. Então, a gente contratou o Hulk, vai para a letração legal. Isso aqui é o do jogador normal. O jogador especial deve ser diferente, tá? Ou seja, deve ser o cara aparece lá, vai chutar bola. Aqueles negócios de sempre. Quando a gente contratar um jogador especial, provavelmente vai ser desse jeito. Um Legend, um Arthur. Bom, estamos aí então, 35 anos de idade. O Hulk foi contratado. Agora a gente vai aqui no plano de jogo. E pode ajustar o nosso plano de jogo, né? Olha que legal isso aqui. A gente pode ajustar a tática, tá? Então, eu posso alterar o técnico, obviamente, né? Por enquanto só tem um técnico. Eu posso alterar a formação. Eu não preciso mais de controlar o técnico com formação. O técnico vai ter outros quesitos para melhorar depois. E aqui a tática que eu gosto de jogar é um 4-3-3. Então, eu vou colocar um 4-3-3. Aqui tem o estilo de jogo do time. Instruções individuais. Tem bastante coisa. Subtática. Tem muita coisa aqui para a gente mexer depois. Isso a gente vai fazer em live, tá? Vamos fazer em live isso daqui. Aí, no caso dos reservas e no caso dos não relacionados. Foi o caso que eu comprei o Hulk. Então, eu vou colocar o Hulk ali, por exemplo. O Hulk está de ponta direita, tá? Então, vamos lá. Colocar ele na ponta direita. Já colocamos o Hulk. Agora, que interessante. O Hulk, ele estava 78. Vocês viram, né? Mas eu coloquei ele e foi para 59. Por quê? Porque todo o time influencia em um jogador. Então, não adianta eu comprar um jogador 97, 98, um Legend, um Arkham. E colocar aqui o cara e achar que ele vai ter que ir overall. Não vai. Eu preciso desenvolver o time. Preciso jogar para que o jogador consiga aumentar o nível dele. E que o time aumente o nível também. A gente está com o Team Spirit na casa dos 60. Então, se eu colocar um jogador melhor aqui, provavelmente o Hulk vai melhorar. Então, vamos colocar um jogador para fazer um teste. Aqui, só mexendo os jogadores aqui na posição, eu já vejo que os jogadores começam a melhorar a posição. Está vendo? O Hulk já vai para 61 ali. 63, se eu coloco esse cara aqui. E assim vai indo, entendeu? Enfim. E aí, a gente vai melhorando o time, né? E conforme você vai colocando os jogadores, o Hulk e os outros jogadores também vão melhorando. Isso é muito legal, cara. Porque não tem como ter muito time forte assim de começo. Você vai ter que jogar bastante, montar o time. E assim os jogadores vão se desenvolvendo. Bem bacana isso daqui. Bem bacana. Agora, uma coisa legal também. A gente vai ver aqui como é que a gente vai mexer no time. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos os nossos jogadores. Então, no caso, eu estou mexendo no Hulk. Porque o Hulk é o melhor jogador. E o jogador que eu comprei, tá? Então, vamos lá. Vamos clicar no Hulk. E aqui a gente tem a opção de jogador. Ou seja, a opção de evoluir o jogador, provavelmente. Treinar o nível do jogador. A gente vai treinar, então, o Hulk para melhorar. E aqui a gente pode usar os nossos pontos de experiência. No caso, eu tenho só um, que é aquele de 4 mil. Então, eu posso usar só ele aqui, ó. E o Hulk já vai sair do nível 1 para ir para o nível 9. Ou seja, é bastante coisa. Só nisso aqui, então, a gente vai realizar o treino do Hulk para já aumentar o Hulk. Então, vamos seguir. A gente vai lá. O treino foi concluído. Então, o Hulk, ele conseguiu chegar até o nível 9. Então, vamos lá, então. Agora, tem outra coisa a mais. Que é o progresso do jogador. Olha que legal isso daqui, cara. Porque a gente, basicamente... Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Tá, a gente ganhou pontos. E esses pontos a gente pode distribuir da forma que a gente quiser. Não é que o jogador evolui os pontos automaticamente. Enfim, aleatoriamente, como acontecia. Óbvio, estava meio pré-programado. Cada jogador atingia o máximo, né? Você podia entrar lá no site e ver o máximo do jogador a cada nível. Mas aqui você pode escolher o jogador. Olha que legal. Então, os atributos do jogador, eu posso pegar esses pontos e posso aplicar no jogador. E isso, eu posso melhorar a parte que eu quero. Por exemplo, o que é forte no Hulk? É o chute. Então, eu vou colocar aqui os pontos e o chute do Hulk vai aumentando. Por exemplo, eu posso aumentar aqui, ó. Posso aumentar mais aqui, ó. Tá vendo? Posso colocar todos os meus pontos aqui. No caso, eu posso colocar até 9 aqui, ó. Então, eu melhoro bastante o chute do Hulk. E, enfim. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui força nas pernas, que é velocidade e força do chute. O Hulk tem bastante. Vou colocar aqui como 5, característica 4. No chute, ali a finalização, né? Questão, eu vou colocar 4 também pra ele ali. E também na destreza, que é a aceleração, né? E no equilíbrio dele, eu vou colocar também 4. Aí, aqui já no drible, pra ele ser um pouquinho mais veloz, a encontro de bola, vou colocar também 3. E no passe, vou colocar 1. Por exemplo, aqui eu melhorei o jogador da forma que eu quis, entendeu? Muito bom. Aqui no gol eu não vou colocar nada, né? Ele não é goleiro. E nem na parte defensiva também, que ele não faz sentido. Força na bola de ar também, por enquanto não. Então, é isso aí. É isso. Eu coloquei os pontos. Eu posso usar os pontos também aqui embaixo, tá? Eu tinha 16, eu já usei todos ali, mas eu posso voltar. E aqui eu podia usar aqui também, ó. Coisas aqui, por exemplo, pra ele aumentar a posse de bola no ataque, contra-ataque rápido, pra ele melhorar a questão do team spirit do time, na proficiência ali do time. Então, pode aumentar o contra-ataque por fora, passe longo. Então, dá pra gente melhorar aqui também. E eu usei todos os pontos lá. Eu vou tirar um ponto daqui, só pra gente utilizar aqui. Vou tirar esse de passe, só pra gente colocar aqui, ó. Pra gente entender, ó. Tá vendo? Ele aumenta 10 aqui, ó. Eu aumentei 1, já foi, ó. Então, de posse de bola no ataque, quando o treinador tiver essa qualidade, ele já sai de 59 pra 69. Se o time joga no contra-ataque rápido, eu posso aumentar. Ele já sai de 60 pra 70, entendeu? E depende do estilo do jogo. Ele pode estar adaptado mais ao treinador ou X. Então, ele vai se adaptar melhor. Então, no caso, eu vou colocar aqui posse de bola no ataque, pra gente colocar. E vamos usar os pontos. Agora a gente vai usar os pontos. Vamos ver quanto que o Hulk vai conseguir aí de overall. A gente acabou de utilizar os pontos. E o Hulk saiu de 78 e foi pra 82. Sucesso no progresso do jogador. Bem bacana. Então, agora o Hulk tem 82 de overall. Ele tem ali força do chute de 88. Contato físico de 81. Velocidade de 78. Então, o Hulk tá no nível 29. Ainda faltam 20 níveis pro Hulk aumentar. Ou seja, ele já tá com 82 ali. O que já é um overall bem alto, né? Então, provavelmente, ele deve chegar ali por volta desse nível aí. Talvez na casa dos 90. Isso depende de quanto a gente aumentar ali a quantidade de chute e de velocidade. Ou de drible também, resistência, que é um ponta. Que o ponta precisa. Se eu pegar um ponto e melhorar a parte de goleiro, o overall dele também, obviamente, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar absolutamente nada, na verdade, né? Aqui, ó. A gente aperta o botão direito, o RS. A gente consegue virar. E essa aqui é legal, essa cartinha. Ele tem 82, 4 estrelas. Hulk, 1,80, 35 quilos. 9 e 29. Ele mostra tudo certinho, ó. Aqui a carta dele é desse jeito, né? A carta vem pra sim. E essa aqui é a parte legalzinha. Que bem interessante. Eu achei legal. Ficou bonito essas cartas aqui, cara. Ficou bem interessante. E a posição do Hulk, ele joga em várias posições. Questão de parte técnica. A gente pode contratar outros treinadores. Mas, por enquanto, não tem muita grana. Então, vamos deixar assim com esse treinador. Por enquanto, tem até a parte do chave ali. E agora, se você for no plano de jogo, o Hulk já melhorou o nosso Team Spirit. Tava 60, subiu pra 62. E o Hulk já tem 67. Que bacana isso, né? Então, o Hulk já tá com 67. Já melhorou. Agora, obviamente, nós vamos jogar muitos jogos online contra as outras pessoas. Eu já joguei um jogo online. A gente venceu aqui de 5 a 0. Ganhou alguns prêmios aqui e tal. E o ideal é você jogar pra você conseguir o GP ou comprar as moedas. E ir comprando os jogadores e melhorando o seu time da forma que eu fiz. E esperar os eventos e ir jogando e ir comprando os jogadores. E aí, a gente vai montando o nosso time e ir jogando online. Isso que vai ser bacana de fazer. Na parte do Dream Team ainda, os eventos não estão disponíveis. Nem a liga ainda, né? Pra ser promovido, né? Pra as próximas divisões. Que é a parte das divisões. Só tem uma partida online rápida que você pode jogar. E que foi o que eu fiz. Então, basicamente, essa é a introdução ao MyClub. Ou ao Dream Team. Ou ao eFootball 2022. Como você queira chamar isso aqui. Porque isso aqui é talvez um MyClub renovado. Talvez um... Enfim. Não sei qual é o nome que a gente pode dar pra isso. Mas o jogo é isso aí. Eu achei interessante tudo que tem aqui no jogo. A gameplay foi bastante melhorada. A gente já viu o vídeo antes. Você não viu? Eu fiz uma análise da gameplay. E eu vou fazer esses jogos bastantes. E esses jogos serão feitos em live. Provavelmente eu devo puxar uma live amanhã. E jogar bastante isso aqui. Pra gente montar um time fortíssimo. E as atualizações eu devo trazer aqui no canal. Ok? Bom, coloque aí nos comentários se você tirou algum Legend. Se você tinha bônus de veterano também. Coisa que eu não tenho. Mas coloque aí nos comentários. A gente vai montar um time bacana. E espero que eu possa jogar com você aí. Pra gente rachar aí no modo online. Beleza? Então, vou nessa. Aguardem os próximos vídeos. Tamo junto. Abração. Fui. Life's Good.